O que é que algum homem falasse? Vocês não precisam perguntar se eu vou falar qualquer coisa, porque respostas, elas estão em vocês. Um gaúcho argentino, pelo menos. É um meio espadão, né? Vocês dois abordaram alguns aspectos que são de importância, mas eu queria fazer uma coisa que se... Eu queria ter a atenção que vocês comentaram que é a questão do consumo. Então, nós tivemos uma necessidade que tudo se torna bem-vindo e tudo isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu vi alguns anos de prática e me intervado com situações... Ultimamente, como se eu estivesse começando... Quando eu tenho uma faca de hipótese todo dentro, assim, assim... Que é nada que eu pense... Dessa cultura globalizante que a gente... A gente trabalha lá na caixa planta... O ar se tirando... Eu não gostaria do que você fez, eu não gostaria do que você fez... Eu não gostaria do que você fez, eu não gostaria do que você fez... Eu tenho que ser... Mas é um colorido completamente diferente... Eu acho que é bem colocado isso... Não tem colocado... Agora, um ponto interessante, assim... É a questão de Jesse, né? Falou que das varas... Que é essa... Essa possibilidade do Buda chegar para os seres... E acolher eles onde eles estão... Do jeito que eles estão... Por exemplo, se o Buda tivesse... Selecionado os seres, né? Eu vou falar para aqueles que estão melhores... Seria uma situação muito difícil, né? É necessário chegar no contexto daqueles seres... Entender os seres dentro do contexto deles... E falar para eles, para a linguagem deles... Então, nós temos esse desafio... Então, aqui é o desafio de manter a lucidez... Manter a mente livre e lúcida... Manter o ensinamento perfeito... E poder introduzir esse ensinamento em todos os contextos... É uma dificuldade geral que a gente tem hoje... E esse templo, né? Num sentido comum... A gente poderia pensar para alguns... Manter os ensinamentos dentro dos templos isolados... Dentro das vidas isoladas... Seria uma forma... Mas o próprio Buda... Caminhou para todos os lugares... Na Índia, no Nepal... Encontrando as pessoas em seus contextos... Encontrando seres terríveis... Ele nunca exigiu dos outros... Que os outros fossem qualquer coisa que não... Que eles eram mesmo, né? E assim... Ele tem um ensinamento para cada um... Do jeito... Que era a doença dele... Que era a perturbação dele... Então, um dos desafios do Budismo nesse tempo agora... É poder... Falar para as pessoas que estão completamente imersas... No mundo... Como... Como o mundo está se desenrolando... Ele está... Se apresentando dentro de uma cultura perturbada realmente... Então... Voltou a suicida... É... É... De 50... De 50... É... Mas muito menos... Porque eu acho que seria interessante... Já poder atingir... A tanta gente... Imagina estando no dia de final... Não... É... Eu acho que é uma coisa que você tem que fazer. Eu vou fazer muitos tempos. Esses novos tempos. Isso é uma coisa muito oportuna. Muito útil. Esse tempo é muito extraordinário também, dessas oportunidades. A gente tem ousado, né? A gente tem ousado como pode. Eu, pessoalmente, não tenho tempo. Eu estou sempre na frente de alguém. Estou falando comigo, a maior parte das vezes. É uma oportunidade difícil também entrar no Facebook. Mas é o antigo da gente. Vocês podem ser meus amigos do Facebook. Eu podia botar umas fotos desse encontro hoje aqui. Eu não trouxe o meu celular. Está botando. Eu queria fazer um comentário mais. Eu tenho uma pergunta. Porque foi muito interessante a fala do Lama. E começou respondendo uma pergunta que eu vinha me fazendo. Quando eu cheguei aqui, eu conheço o Lama e conheço a monja já há alguns anos. E a pergunta que me vinha na cabeça que eu ia fazer do Lama e para a monja é Lama, você é da sangra da monja? Monja, você é da sangra do Lama? Porque o que aconteceu? A gente está vivendo hoje um momento muito difícil de um amigo que está na UTI e que era um amigo que a gente conheceu na sangra do Lama. E uma vez que a gente tem frequentado muito a sangra da monja, esse amigo falou assim quando eu sair daqui vocês me levam para a sangra da monja? Mas ele não estava pedindo para abandonar a sangra do Lama. Então, ficou muito fácil. Quando eu cheguei aqui eu falei assim é uma grande sangra. Então, foi assim eles comentaram que foi muito interessante toda essa conversa da sangra da grande sangra. E eu fico muito feliz em fazer parte da grande sangra. É isso. O que o seu amigo também? O que o seu amigo também? Nada bem, nada bem. O que o seu amigo também é? Quem é? Quem é? O que está o seu? O que está o seu? O que está o seu? Os pioneiros tem uma certa vantagem em relação aos demais, porque os pioneiros podem trazer o novo. É da sua característica aprender com aquilo que se apresenta e não só com trazer o passado. Então, eu queria saber, nesses 30 anos, 40 anos de budismo que vocês vivenciam, como é que anda essa carruagem do budismo no Brasil hoje? Ela expande, mas como é que é essa sanga? É uma sanga mutante, flutuante? A gente tem já instrutores dentro dessa sanga, como é que se movimenta o budismo hoje no Brasil? Nós estamos formando monjes, instrutores leitos monásticos, que possam levar adiante a tradição. A minha ordem, por exemplo, tem uma requisição de quando é monástico, de que passa algum tempo no Japão. E isso é um pouco difícil para brasileiros, principalmente quando nós, os monges que eu tenho aqui, trabalham, ou estudam o trabalho e não podem deixar de trabalhar, porque a sanga que nós estamos falando não dá sustentação suficiente para que a pessoa apenas estude o dar. Então, eu tenho algumas dificuldades com isso, sim. Quando alguém, por exemplo, se torna um monge, o que seria tradicional, se me dizer, vai parar todas as suas atividades, sai da casa da família, vai morar no templo ou no mosteiro e vai estudar e se aprofundar nos ensinamentos de budismo. Isso aqui não acontece bem assim. Às vezes acontece quando uma pessoa torna um monge, o outro fala assim, Ah, você está fazendo aquilo que eu queria fazer e não posso. Então, por que eu vou te dar dinheiro? Então, eu não quero te sustentar. Porque eu também gostaria de largar tudo e ter alguém que me sustentasse. Então, se você está fazendo uma opção, tem uma macuna aí de compreensão, de ver e dizer, puxa, que bom que alguém pode se dedicar ao darmo de buda. E que vai poder ficar estudando, vai estar perto do ramo, vai estar perto da monge, vai estar perto do jató, que tiver, enfim, vai para um centro de prática mais profundo. E nós vamos dar esse suporte. Que bom que nós vamos ter outras pessoas que podem ser instrutores, né? Mas ainda nós estamos no meio de seres humanos que estão iniciando as suas práticas. Nós não temos formado uma sangra budista no sentido de sustentação financeira. porque para formar pessoas, nós precisamos de comida, de casa, de alimento, de tempo. Como disse o Lama, como é que ele vai estar nas redes sociais se ele está atendendo pessoas o tempo todo, falando a mesma coisa comigo? Se eu não vou fazer palestras em lugares que mantém a minha comunidade, as pessoas pagam, fazem doações no tempo, meu tempo não paga o meu, e nós fechamos. Então há muitas coisas que eu não posso fazer, e que poderia talvez estar fazendo, se não tivesse que estar nessa frente de linha, né? De me apresentar em todos os lugares. Mas qual é a solução que existe a isso? É criar sucessões. Eu acho que toda tradição budista, ela vem assim. Quando nós vemos a ordem, em vez de Shakyamuni Buda, ele vai passar para Macacachô, Macacachô para Ananda, e assim nós vemos, de cada geração, você procura não uma pessoa só, mas várias pessoas que vão manter a linhagem viva. Mas nós temos que criar também as causas e condições de sustentação da sangra, de não intenção da sangra. Na Índia, eles eram mendicantes, eles pediam esmolas. Agora, eu acho que tem algumas coisas a ver com o fato de que Shakyamuni Buda era um kisátria. E o fato de ele ser um kisátria, ele era muito bem recebido pelos outros kisátrias. Os reinos em que ele ia, os outros reis, eram aparentados dele. Então, não havia uma rejeição a ele, do que ele estava fazendo com a nova religião, ou vivendo de outra forma. Pelo contrário, ele o recebeu e dizia, puxa, o que você anda fazendo? O que você precisa? E eu não sinto que a gente encontre muito isso no Brasil ainda. Então, sendo um país de uma tradição judaica-cristã, sendo que o cristianismo é uma coisa muito arraigada aqui, na hora que você está criando uma religião que não é cristã, há um certo desconforto das pessoas contribuírem. Eu acho que criou-se dentro da igreja católica, nesta geração, porque no começo foram grandes doações, a esmola. Então, alguém vai ao templo budista e dá uma esmola. Mas os templos budistas ainda não existem como templos. O Lama tem um terreiro e ele está criando essa comunidade, com dificuldades financeiras. Mantenha-se, claro, mas é difícil, porque as pessoas não vão lá e dizem, agora eu vou doar para você a construção do templo, do jeito que você quer. Eu dou tudo, como foi feito. E hoje a gente vai, por exemplo, nas igrejas, a gente tem uma moedinha do bom lugar, porque as igrejas já estão constituídas como edificações e como, inclusive, como comunidades de milhares de monásticos e monásticas, padres, cremas, irmãos e irmãs. Nós somos, como você diz, aqueles que estão começando isso. E é um começo um pouco difícil, porque este solo é um pouco árido, na verdade, para aquilo que nós estamos trazendo. mas a semente é muito boa e ela pode só demorar algum tempo. Não acredito que o budismo não seja uma religião de massa no Brasil. Não vejo isso. Pelo menos o que eu estou vendo agora, na minha vida, das pessoas que frequento, de vocês que estão aqui, geralmente é uma elite, uma elite intelectualizada, que já entrou em contato com outros países, com outras culturas, e que sente essa atração e que se aproxima. Então, não vejo isso como uma religião de massa, então, que vai ter espaços gigantescos, pelo menos não agora. Não sei como será no futuro. Mas as dificuldades que encontramos é essa. É o encontro. A questão da sangra, que ele falou, nós temos muita afinidade. Eu tenho muita afinidade com o lama, tenho muita afinidade com o pessoal de Três Coroas, das poucas vezes que eu fui lá, fui muito bem recebido, eu não lembro o nome dela, a Lana do Cargo. Logo depois que o Chargutti Poché havia entrado para a Ilivana, eu estava no fórum social, eu fui visitá-la, e ela falou uma coisa mais doce que alguém podia ter pedido na vida, que ela disse o seguinte, desde ontem eu estou esperando você. Com que ansiedade a gente espera desde ontem? Não, ninguém disse. Alguém dizia para você, eu sei que você vem, estou ansiosa te esperando. E fez sentar no lugar, ele sentava, olhando para o chefe, nossa, ele sentava aqui, sente aqui. Nossa, que gostoso, né? Então nós nos reconhecemos e nos acolhemos. Nós não temos brigas de dizer, pergunta minha sangra, dá uma da sua sangra, não tem isso. Até a gente pode até conversar, às vezes, sobre nossos alunos e como que podemos ajudar, de que maneira, às vezes alguém empata em algum lugar, nós nos matamos em uma outra linguagem, um outro gesto que pode facilitar. Não só com o budismo tibetano, mas com as outras tradições budistas japonesas que existem aqui em São Paulo. Não há, aqui no Brasil, não há briga, na verdade, dentro das várias sangras. Talvez não haja muita conversa com o budismo japonês, porque um deles só fala em japonês, na verdade. É muito difícil para quem não fala japonês circular nesse caminho, mas não há nada que a gente queira. Agora, existe uma coisa também dentro do budismo que é parecida com dentro do cristianismo neopentecostais. Há grupos neopentecostais, vamos dizer assim, do novo budismo que surge, de pessoas que surgem como representantes. Eles são os únicos representantes da verdade, e essas são coisas que a gente tem uma certa cautela em lidar. Podemos entender o porquê e podemos até ter uma certa cautela. Foi criado agora, em movimento do ano passado, o Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por causa de discriminações religiosas que estão surgindo no Brasil. Quer dizer, ressurgindo, para nós sabemos que antigamente havia. que os africanos não tinham direito à sua religião, os japonês não tinham direito à sua religião, e agora tem alguma coisa que está ressurgindo com os novos grupos que estão se formando neste país, com grandes igrejas, grandes templos, e ao mesmo tempo denegrindo, criticando, perseguindo aqueles que não seguem o seu pensamento. mas dentro dos grupos budistas, há muito pouco disso, mas existe também. Existe também. Então, é sempre que nós voltamos para aquilo, a mente humana ela pode fazer coisas, você pode pegar uma joia preciosa e nem reconhecê-la como tal e usar de uma forma inadequada. Essa questão da sustentação da Sânia de como manter as coisas funcionando, essa é uma questão interessante, essa questão. E eu acho que essa ideia das comunidades elas funcionam, para nós que funcionam, nós estamos felizes com isso. que a gente está tentando apoiar todas as iniciativas que a gente vive. Atualmente, nós estamos com quatro grupos que têm comunidade, que estão muito felizes com isso, por enquanto. E o que a gente observa? Quando as pessoas vão para dentro de um lugar desse, como a Bíblia Lombo, ou a Bíblia Lombo, quando elas vão para ali, é muito mais fácil de cuidar dela, porque o custo dela é muito baixo. quando a pessoa, por exemplo, mora dentro de uma cidade, de uma grande cidade, o quanto as pessoas têm que ajudá-las financeiramente para manter ali, é um custo muito elevado. Quando a gente tem uma comunidade, muito melhor. Agora, por exemplo, nós estamos lá, a gente tem o refletório, tem o templo, tem a escola, tem as várias casas. é muito interessante isso. Agora, no dia, de que dia foi isso? Não, acho que os três dias atrás, teve encontro das mulheres, não é? Falei, o monitor chegou a pé, não é? Nós estamos no trono de 50 pessoas, acho que um pouco mais de 50 pessoas. Aí, chegou a pé, houve uma chuva agora, nesses dias, em Portugal. Você é uma cheia de jornalagem. Para nós, eu mando a mim, para os três, eu vou para o colégio a pé, eu vou voltar, eu estou funcionando. A gente pode viver quase sem carro, porque a gente vai fazer a maior parte das coisas na vida. A gente se beneficia hoje, naturalmente, da comunicação, não é? A gente não está bem no ponto que a gente queria nunca, a comunicação não é tão rápida, tão segura, como a gente quer. Mas estamos muito melhor. Quando nós chegamos lá, em 1997, nós não tínhamos nem telefone, não existia o celular. A gente não tinha e não tinha o telefone de linha. Isso é realmente uma situação difícil. A gente fez esforço, depois foi pelo celular, assim, levou um tempo para a gente ter telefone de linha, aí veio a internet pelo telefone de linha, que era muito problemática. E aquilo segue, assim, hoje melhorou muito, mas a gente ainda não tem. Então, esses locais, nós estamos olhando, assim, como centros de ação. Então, lá dentro, nós temos pessoas que estão retidas por três meses, um mês, três meses. Em Pernambuco, as condições são melhores. Tem mais silêncio, mais isolamento. Então, lá a gente tem pessoas que estão retirando há mais de um ano. Acho que agora eu comprei que duas essas pessoas que estão retirando. Dois. Conseguimos. mas paralelamente a gente tem, é fácil manter alguém retirando. É separado. O difícil é pagar as contas da pessoa que eu soube dentro de uma cidade. Além do mais que uma comunidade, tem uma simergia. O que é muito interessante, assim. Quando a gente convoca uma reunião para fazer algum concordinho, tudo, está todo mundo lá. E é assim, eles vão, estão trabalhando, eles estão próximos. É tudo muito fácil, muito melhor. Então, esses locais não têm comparação com uma grande cidade. Uma grande cidade que é vantando uma casa, um lugar diferente. Eles não se encontram para almoçar, eles não se encontram, se a gente diz, vamos fazer uma reunião de lá, olha, não posso, porque eu tenho que fazer todos os caras. Lá, as pessoas podem. E a gente vai encontrando pessoas que são muito bons profissionais que deixaram outras coisas e se passam a fazer prática, passam a atuar como um centro poderoso, assim. Isso é uma beleza, então é possível. Mas como é que a cultura brasileira atinge o budismo aqui? Como é que a cultura atinge? Tinge. Tinge. Como é que, qual é a cor que esse budismo está tomando agora no Brasil? eu acho que a gente está conseguindo adicionar algumas cores, além das cores que já existiam tradicionalmente. Acho que nós estamos conseguindo. Nós estamos trabalhando na área dos estudos, estudos profundos, traduções, exames, textos, ouvindo, ensaios sobre os textos. são coisas tradicionais. A gente está conseguindo manter retidos longos. Então, isso é uma boa coisa. Nós estamos ouvindo ensinamentos internacionais sobre vários temas do mundo. Isso é uma boa coisa. Eu acho até que isso é uma vantagem relacionada aos tempos. Em tempos anteriores era difícil ouvir isso. Vamos pensar assim, 50 anos atrás, muito difícil ouvir. Um monte de gente. agora nós estamos introduzindo outras coisas, como diálogos dessa visão budista com vários setores. Fazer que nove anos. Com vários outros setores. Como que a gente educa as crianças num tempo de agora? Isso é um bom tempo. A gente está estudando isso. Nesse momento, a gente tem um diálogo com a Universidade Federal de Pernambuco. Vários praticantes budistas dentro da Universidade Federal de Pernambuco. hoje são doutores. Eles estão dando formação às pessoas que acham dessa perspectiva. Nós estamos na nossa escola, foi um laboratório para essas coisas. Agora nós estamos nos preparando para fazer um curso de extensão. Junto, com as atividades que a gente faz lá no Sul e com a Universidade Federal de Pernambuco. Fazer um trabalho de novo. Deve começar logo isso. A gente atua muito com outras pessoas. A gente tira aquilo tudo e a vida ficou muito estranho. como é que brota o brilho da vida? O brilho da vida passa por aquilo que vai nos matar. Como é que é isso? Então, rapidamente, nós vamos ver como é que as coisas ganham sentido, como é que elas ganham significado, como é que esse aspecto profundo, quando a gente começa a pensar na saúde, se defronta com os núcleos das atribuições significadas das atribuições de uma cidade, imediatamente tentando disso. Aí a meditação e o silêncio é o desafio direto. Porque, o modo de novo, nessa condição, não acontece nada. como é que a pessoa se mantém com o olho brilhante, inteligente, e sem nada para fazer, esse é o desafio. Por quê? No mundo, nós acreditamos que a gente tem que estar ocupado para ter o olho brilhando. Nós vamos descobrir essa natureza que ela tem um brilho natural sem a necessidade de eu estar ocupado. Isso é um super desafio para o samsara. Porque o samsara é o lugar onde o olho brilha, mas sempre através do processo que eu tenho a sensação de ganhar e perder e daqui a pouco aquilo está doendo. para me lembrar. As experiências psíquicas. Como é que a gente vai furar a experiência psíquica? Isso é um amor. Mas a experiência psíquica comanda o nosso corpo, as substâncias que nos percorrem as leias, que nos matam, mesmo que a gente saia de dificuldades cantadas. Por exemplo, se a gente soubesse, se fosse fácil, nem em prática de budista fumaria, não é? Ou usaria não. Comeria açúcar. Ouço fazer o exercício. meditação todos os dias. Essas matérias atividades estão simples. Muito difícil. Sobre atividade física. Exato. gostaria de saber o que o budista faz assim para incrementar a atividade física dele. Eu estou lendo um livro, agora chama-se corpo ativo, mente desperta. É do neurocientista, chamado John Ritter. Ele fez algumas experiências com algumas escolas nos Estados Unidos. A criança andando uma ou duas milhas por dia, é como se ela aumentasse o adubo na cabeça dela para ela aumentar a parte de conhecimento. Como se ela se preparasse para o conhecimento. E eu gostaria de saber como o budista faria isso, se faz isso. E uma outra ideia seria, por exemplo, dentro da comunidade que o senhor tem em Vianó, eu estava até falando que esses dois são meus alunos, eu até comentei com ele que ele havia pensado em a gente passar lá um tempo de passar uma semana treinando as crianças da comunidade. Passar uma semana fazendo alguma atividade com eles no social. E tentar explicar essa realidade, porque eu sinto isso com alunos meus. Eu tenho crianças de seis, sete anos que sentam e meditam três minutos sem fazer assim. E são coisas difíceis nas escolas hoje. Muito difícil, muito comum. E uma vez eu fiz até uma brincadeira. Eu tinha quatro crianças. Eu falei assim, quem meditar mais tempo eu vou dar uma camiseta. e vinte minutos eu desisti. Dei quatro camisetas. Quatro crianças. Ok? Então, eu gostaria de saber atividade física, que o pessoal se faz alguma coisa, se faz alguma atividade. O que faz? já no nosso comunidade a gente tem prática de yoga regular. São feitos professores de yoga. E, de modo geral, a gente faz essas práticas. Eu, quando conduzo os retiros, às vezes, eu conduzo práticas de yoga. Acho que é todo mundo louco. Mas, eu acho realmente muito importante. Eu acredito que... Mas, isso é uma coisa mais recente do que o que eu disse. É um budismo. Os tibetanos, eles, com algumas exceções, que são poucas, por exemplo, em geral, eles comem açúcar, fumam, tomam álcool, café, gorduras variadas, desenvolvem o diabético. Acho que tem um certo problema. Porque eles pertencem a uma cultura que não observava essas coisas. Então, modernamente, a gente tem como comer todos os índios. Eu vi médicos de medicina que estão fumando. Por isso, é alguma coisa aflitiva, assim. Vocês vão olhar os orientais e eles têm uma tendência de fumar. um dia eu me sentia coragem. Por exemplo, os monjos fumam nos mosteiros? Não. Aqui é o nosso mosteiro. A gente devia fumar ou não? A cabeça nunca mais fumou. Mas, por exemplo, ele dizia no grupo de Deschimaru Rojo na França, eles terminavam de meditar, mas eles foram no grupo. Aqui é complicado. Então, essas observações com respeito à saúde, elas vêm para um outro lado. A gente vai encontrar também o que é o tibetano que é o tibetano, que é o tibetano, que é o tibetano, que é o tibetano, nós vamos encontrar isso. Mas, de modo geral, os tibetanos não observam os tibetanos. Quando a gente vai olhar agora os ritos tibetanos, os tibetanos, eu não penso em um lama que pratique. aqui é alguma coisa que vem de uma outra direção. Nós vamos encontrar o cuidado de saúde de um outro modo. Nós vamos nos beneficiar. Eu conheço vários tibetanos que praticam o tibetano, que tem essa sensibilidade, especialmente os ocidentais. Os praticantes ocidentais, a gente vai encontrar isso. Nós vamos encontrar muitos vegetais. é o nosso centro de qualquer café, e isso houve um certo protesto. As pessoas chegam de fora e elas são dispostas da café, e elas passam não. Aí já me pedindo, não, eu sabia que ele tem compaixão. Vem o café. Eu estou com dor de cabeça, porque eu estou sem cafeína. Como é que eu faço? Aí eu procuro nem ouvir. tira esse novo e ouve o som do mundo, mas é um pouco do mundo. Aí surge a compaixão. Então, tem pessoas da comunidade que têm casas, eles abrem café e açúcar. Começam a furar o nosso. Mas a gente beija. Aí a comunidade, em princípio, é de tudo. Agora a gente se for um pouco em direção à vegana. Nós estamos vendo uma certa, vamos dizer assim, uma certa resistência. Mas a gente já fez várias perguntas sobre o dia em saúde, a gente botou muitas diferentes pessoas para falar sobre a situação. Tem um naturopath, que nos sentam regularmente. Então, esse é um naturopath. A gente tem uma nutricionista, vegetal, que te liga, para as crianças também. As crianças, quando a gente está aqui, mesmo que a gente como outras pessoas. O nosso aquecimento que a gente faz são os ricos sibetanos. O nosso aquecimento são os ricos sibetanos. A tradição bom também tem práticas muito interessantes do tipo de atividade. A gente está aqui assim. Até agora, eu me postei também em todos as práticas de maior atividade. tão espessosa, maravilhosa. Agora está na nossa hora, né? Agora é de ir embora. Porque amanhã cedo eu tenho treinamento de corrida. É verdade. É verdade. A hora de descoberta, é recente, a gente vai ter tudo bem. Acho que a atividade física está trabalhando muito importante, e se não foi feito, agora é a hora das mudanças que a gente pode introduzir dentro das nossas sangras com esses produtos. Eu quero agradecer a todo ao ano que ele convidou aqui. Realmente, são mais de dez horas. Fui duas da manhã, dez. E agora nos ajudamos. dez, dez, dez. Dez, dez. Dez, dez. E esperamos que os méritos da nossa prática, do nosso encontro, das nossas reproduções se extendam a todos os seres e que possam nos guardar o caminho e o caminho bem-estar. Muito, muito obrigado. Obrigada. Obrigado.